Oi gente, eu sou a Dani Martinez e o vídeo de hoje tá a coisa mais linda do jeito que a gente ama. E a pedido de muita, muita gente, hoje eu vou fazer um castelo pra brincar de bonecas. E a Hasbro tá com a gente nessa brincadeira. Pra compor ali o castelo, eles me mandaram essas princesas da Disney. E tem a miniatura de várias princesas da Disney que são lindas. E é uma brincadeira de adivinhar. Qual princesa da Disney será que aparecerá? Aqui dentro tem um lindo estojo brilhante no formato de joias. E vem um cenário de papel pra criar um plano de fundo para as bonecas. E agora é hora de descobrir qual princesa da Disney temos aqui. Oba, a princesa Ariel, muito fofa! Ah, e cada cenário é específico pra cada princesa da Disney. E a caixinha de exibição vem em cores sortidas. E o legal é que elas se conectam. Nessas partezinhas aqui é só você encaixar uma na outra. Assim todas as princesas podem ficar juntas. Ah, e a cabeça ainda se mexe. Muito legal! E são no total 12 princesas. E o desafio de hoje é acertar qual a minha princesa favorita. Coloquem aqui nos comentários. E a primeira pessoa que quer acertar, eu vou fixar o comentário no topo. E agora vamos lá aprender a fazer o castelo. Pra fazer o castelo, eu posso usar papelão. Desse saquei mais grosso com duas camadas. Ou papel pluma. Também conhecido como placa foã. Esse já vem branco e facilita demais o trabalho. Já o papelão, nós precisaríamos encapar ou pintar tudo de branco. Então eu vou usar o papel pluma mesmo. Eu imprimi o molde do castelo, montei e cortei todas as partes. Inclusive o vazado das janelas. E aí imprimi esses tijolinhos já no papel adesivado pra facilitar meu trabalho. E vou colar aqui na frente. Eu usei duas folhas e colei elas assim a partir do meio. E as sobras laterais eu não retirei, porque ainda vou usar. Já os demais excessos, eu fui cortando. Deixando novamente no formato do castelo. Aqui no lado de dentro, eu passei cola de silicone líquida. E vou encapar tudo com papel rosa. Ficando assim. Agora vou usar EVA rosa pra colar aqui por dentro da janela. Cortei tirinhas na grossura do pluma. E fui colando toda ali por dentro pra deixar o acabamento mais bonito. Fiz o mesmo em todas as janelas. E aí imprimi o molde das janelas mesmo. E vou colar uma em cada. E a maioria das coisas eu já imprimi no papel adesivado pra facilitar. Mas eu poderia ter impresso na folha sulfite e colado com a cola de silicone. Ah, e também tem a portinha que já colei aqui. Na parte da frente também vou colar as janelas. E depois vou separar pra cortar as demais partes pra montar o castelo. Eu vou precisar de duas partes de 28 por 5 centímetros. Duas partes de 28,5 por 10 centímetros. E uma parte de 10 por 32 centímetros. E vou usar papel cinza pra cobrir essa parte de baixo que será o chão. Ficando assim. E aí vou colar tudo no castelo. Nas laterais coloco as partes brancas maiores. E agora sim aquela parte do tijolinho que sobrou já posso colar pras laterais. Passo cola ali embaixo e nas duas diagonais. E colo as demais partes bem devagar com muito cuidado pra ficar bem certinho. Ah, e todas essas medidas tem por escrito no molde que vou disponibilizar pra download. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive essas partes menores que eu estou encaixando e colando aí também tem as medidas. E elas eu também encapei um dos lados com papel cinza. Só tá faltando agora a porta aqui da frente. Então eu colei uma imagem simulando por dentro do castelo. E a portinha eu fiz desse jeitinho aqui. Recortei duas vezes a parte da porta e colei elas assim por dentro. Abrindo ali no meio simulando a porta aberta realmente. E aí eu colei as laterais. E fica assim, como se estivesse a porta aberta. Tá muito legal. Aí eu repeti tudo a mesma coisa. Fiz outra parte do castelo igualzinha. E vou posicionar assim uma sobre a outra. E em uma das laterais eu vou colar um pedaço de cartolina branca. Ela tá assim ó, já dobrada ao meio. Pra simular dobradiças. Desse jeito aí. E é só cobrir as laterais com tijolinhos também. E agora o nosso castelo já está quase pronto. Eu criei também essa pecinha aqui. Pra compor aqui na frente o jardim que ficou bem bonitinho. E também criei bandeirinhas pra gente prender aqui na frente. Só imprimi e colei num palito de dente. E eu coloquei uma bandeirinha em cada canto e ficou super fofinho. Mas ainda não acabou não. Aqui pra parte de dentro também dá pra se divertir e brincar. Então pra esse meio aqui eu recortei duas vezes essa parte também. E coloquei um adesivo aqui por dentro criando um jardim. E é só colocar aqui no meio. Ficou muito mais divertido assim. E agora sim o nosso castelo tá pronto. É só colocar as princesas pra brincar. E as minhas princesas da Disney vão compor o meu castelo. Tem a sereia Ariel, Pocahontas, Merida, Cinderela, Jasmine, Branca de Neve, Mulan, Tiana, Bella, Rapunzel, Ariel já é a princesa e Aurora. Agora sim meu castelo ficou ainda mais lindo. Repleto de princesas pra brincar. Tô apaixonada pelo resultado. E agora posso deixar minhas princesas aí em exposição ou nos estojos lindos que já vem com elas. E na hora de guardar também é muito fácil. É só tirar essa parte. A gente pode fechar o castelo. E essa parte aqui é só dobrar e guardar aqui dentro. Prático demais, né? E me contem aqui embaixo o que acharam da ideia e o que gostariam de ver eu ensinando aqui no canal. E eu quero agradecer a Hasbro pelas princesas da Disney que eu amei demais. E eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.